Olá, tudo bem? Sou o Thiago Cavas, canalista de suporte técnico da INS, e hoje vamos ver como instalar o Postman e realizar testes na nossa API com ele. Na página inicial do Postman, já temos a opção para baixar o Postman para o Windows, Mac e Linux. No meu caso, eu vou utilizar aqui a opção do Windows. E aqui ele vai nos trazer a opção para baixar para o Windows 64 bits. Clicando aqui, ele vai perguntar onde queremos salvar o arquivo. Vou salvar na área de trabalho mesmo. Quando o download terminar, você pode ir onde salvou o arquivo, no meu caso na área de trabalho, e executar ele. Vai ser iniciada a instalação automática do Postman. E quando o Postman for instalado, vai abrir essa tela para a gente. Aqui é possível fazer login ou criar uma conta. No meu caso, eu vou fazer um login. E ele vai nos redirecionar para um site do Postman. Aqui podemos fazer o login com qualquer e-mail que a gente tenha. Ou criar a conta, como eu falei anteriormente. No meu caso, eu vou logar aqui usando a minha conta Google. Vou logar aqui com a minha conta pessoal mesmo. E vai aparecer a opção de abrir o Postman. Quando abrimos o Postman já logado, a gente vem para essa tela. Aqui uma das primeiras coisas que podemos fazer é mudar o tema, já que muitas pessoas não gostam do tema claro. Então a gente vem na engrenagem, configurações, temas. E escolhe o tema que mais nos agrada. Eu vou usar o tema preto. Para começar a fazer testes, podemos acessar o Workspace. Vindo aqui em cima em Workspace, My Workspace. E aqui temos todos os testes que temos salvo na nossa conta. No meu caso, eu tenho vários. Mas se for o primeiro acesso, isso aqui vai estar vazio. Para criar um novo teste, vem no sinalzinho de mais. Escolhe o método do teste. No caso do DNS, vai ser sempre método Post. A URL do teste pode ser encontrada na nossa documentação. Por exemplo, vou fazer uma emissão de NFE. Clico em NFE, emissão. E temos aqui a URL para testar. E do lado, o método. Como eu disse, sempre o método Post. Vou inserir a URL. E aqui em Burry, a gente coloca o corpo da requisição. O que seria isso? No caso da emissão, seria o arquivo de emissão em si. Vou pegar aqui um arquivo que eu já tenho pronto. Só vou copiar ele e colar lá. No meu caso, vou fazer uma emissão em TXT. Mas se ela for em json ou xml, é só vir nesse botãozinho aqui e escolher json ou xml. E se for txt, deixa em text mesmo. Bom, e outra coisa. Se não tiver o token na requisição, no corpo da requisição no caso. Que é o meu caso aqui no txt, eu não tenho token. Eu tenho que vir aqui em headers e adicionar uma chave. Também pode ser encontrada no nosso documentação. Por exemplo, se eu rolar um pouquinho aqui mais pra baixo, eu vou ter aqui a chave token. Então, vou pegar essa chave, vou colar aqui, sem esse seu token aqui. Só a chave token e aqui eu vou adicionar o token. Vou pegar aqui no outro documento que eu já tenho. E vou adicionar aqui. Feito isso, tá pronto pra ser enviada a nota. Só clicar nesse botãozinho azul pra enviar. E aqui embaixo já vem o retorno. Retorno de NSNHack da nota, que podemos consultar. Aqui podemos ver o tempo que demorou pra ir até essa fase e termos esse retorno. E pra fazer uma consulta do status da nota, temos que fazer outro teste, outra requisição. Novamente, método post, a URL do teste. No caso aqui, não temos uma chave de token, porque o token tá na nossa requisição. Essa é uma requisição JSON, então aqui eu mudei pra JSON. E a requisição tá aqui, o token, cnpj e NSNHack. Vou colocar o NSNHack que eu acabei de copiar. Vou enviar. E a nota já foi autorizada. O último passo aqui seria fazer o download da nota. Então eu vou pegar aqui o protocolo dela. E a chave dela, porque eu não lembro qual que eu vou ter que usar. Vou vir em download. Novamente, método post, URL do teste. Não tem o token como chave, porque ele tá no corpo da minha requisição. Vou colocar aqui o token da NS. A chave da nota. O tipo de download. Posso escolher X pra XML, P pra PDF. Ou XP pra XML, PDF. Vou deixar nos dois. E o ambiente da nota. No caso dessa daqui, é TPAMB2. É uma nota de homologação. Feito isso, vou enviar. E aqui já é retornado o download da nota. Temos o XML. E logo abaixo temos o PDF. Pra converter esse PDF, podemos copiar toda a base 64 sem as aspas. Copiar até lá embaixo. É, achei que pode cortar um pouquinho. Ou acelerar. Copiar até aqui. Com a base 64 já copiada, podemos converter pra PDF. Vou acessar esse link que eu tenho aqui. E botar nossa base 64. Dando um Enter, vemos que a gente já tem a DUNF da nota aqui. Nossa nota foi emitida corretamente. E já podemos salvar o nosso PDF ou imprimir o mesmo. Outros pontos interessantes a serem destacados sobre o Post. Podemos salvar o nosso teste clicando em Save. Ou clicando em Save As. Podemos criar uma coleção pra salvar o nosso teste. Vou criar aqui uma coleção chamada Video. E atribuir um nome pro teste. Vai ser teste mesmo. Salvar. Aqui vamos ter a coleção Video. E o teste teste, no caso. Todas pastinhas aqui são chamadas de coleções. E tudo que tá dentro dessas coleções são nossos testes. Podemos também adicionar alguns testes como favorito. E eles vão ficar aqui em cima. Pra adicionar como favorito é só clicar nessa estrelinha. Por exemplo, acabei de adicionar testes internos ao favorito. Vai ficar fixado aqui em cima. Mesma coisa se eu fizer com vídeo. É possível também exportar as nossas coleções. Clicando nesses três pontinhos vai ter a opção de exportar. É possível importar uma coleção. Clicando aqui em cima em importar. Aí vai pedir pra o documento que foi exportado. E outra coisa interessante é que toda essa workspace vai ficar salva na sua conta. Então se você acessar outra máquina com o mesmo login. Vai ter todos os seus testes lá. Sobre o Postma é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto